Essa poltrona é pro seu pai ler E você tá achando, é, você tá vendo seu pai aqui Você tá achando que é sua E não é Não é? A cara Você desceu, você sabe, não é? Você sabe, olha essa preguiça O vídeo que vocês tanto queriam Vai acontecer nesse exato momento Sim Vou dar 5 indicações de mangás Pra quem quer começar a ler Mangá, iniciantes Porque você sempre pede, ah, eu quero começar a ler Que legal as coleções, mas me indica, eu não sei por onde começar Então vou tirar 5 indicações Do que eu tenho aqui, tá gente? Não tô querendo cargar regra não, porque eu acho que dá pra começar Com qualquer mangá, mas Se eu puder dar algumas indicações, quem sabe isso te ajude de alguma forma São os que você tem também, né Eu inclusive vou ficar por trás das câmeras Porque eu vou querer prestar atenção Vai que eu me interesso por alguma história Não garanto, ué, não garanto, mas eu vou prestar atenção Eu tô anos insistindo pra ele ler E aí um lado que eu quero que ele leia Pra gente ter mais assunto pra conversar Mas outro não Porque o Matheus não tem muito cuidado no negócio da leitura E aí, prefiro até que você não leia de repente Então desencana, vai, não precisa ler não Só vocês aí, gente Vamos lá Eu sou da teoria de que mangá não tem um pra iniciante ou não Por quê? Porque a gente tem Os gostos são muito diferentes Então eu acho que todo mangá serve pro iniciante Mas vou pegar cinco aqui que eu acho que Talvez você identifique estilos diferentes, clássicos, tá Então o primeiro, que eu acho que é o mangá que eu mais indico Quando fala que eu quero começar a ler mangá Sakura Cardcaptors Para dizermos juntos, liberte-se Não entendi nada Tudo bem, se você entendeu, comenta aqui que você entendeu Porque eu faço muitas coisinhas internas O Matheus, ele não entende É uma piada do livro? Puxa, eu vou, aham Enfim, gente, Sakura Cardcaptors Conta a história da Sakura Kinomoto Que é essa menininha aqui E ela descobre na biblioteca da casa dela Algumas cartas que estavam guardadas num livro Que parece ser mágica E essas cartas voam Se espalham de repente Ela não entende nada Aí o Kerberos, o Kero Que é esse bichinho aqui, ó Tá vendo o Kero? Ele aparece e fala assim Olha, agora você vai precisar Ele tava dentro do livro Fala, você vai precisar É recuperar essas cartas Porque elas fugiram E aí, assim, tô sendo bem raso, tá? E aí ela precisa ir atrás dessas cartas E capturá-las Cardcaptors Ah, faz um sentido Ela captura cartas Sakura capturadora de cartas É por português, né? Sim E aí, gente É... É preto e branco? É preto e branco Mangás são preto e branco Com raríssimas exceções E normalmente alguns contam com páginas coloridas Que não são todas Que vêm coloridas pro Brasil Porque se encarece o produto Ah, tá Então, às vezes Eles só deixam preto e branco mesmo E... Eles começam de trás pra frente É... Ah, é o básico básico, né? A leitura no Japão, gente É, porque você quer... Você vai indicar a mangá pra pessoa A pessoa vai pegar o livro Não vai saber nem saber ler Mas se você abrir aqui Vou ler normal E abrir, ele tá falando Pare! Ah... E aí ele explica a ordem Da leitura aqui embaixo Você está começando a ler O seu mangá pelo lado errado Isso Nossa, então é até bom Sakura pra iniciantes Que ele já até indica Como que começa a ler A maioria daqui tem Ah, é? É, tá Essa página Só quando é muito específico Assim, pra colecionador Eles nem colocam Porque se alguém tá comprando Um mangá de 120 reais Aham É, porque a pessoa já entende Porque no Japão A leitura oriental Pra gente é de trás pra frente Que pra eles não é de trás pra frente Sim, é Mas enfim Super indico Sakura E... É uma coleção que tinha esgotado E a JBC relançou E aí pode ser que Quando esse vídeo saiu Já tenha esgotado de novo Porque mangá é um problema Que esgota muito rápido Aqui no Brasil Mas indico Tá Inclusive Às vezes vai de indicação Tem gente que fala assim Queria comprar pra minha filha Pra criança Perfeito, gente É uma temática pra mim Que atende tanto crianças Quanto jovens E quanto adultos É uma coisa bem family friendly É... Amo Já indica aqui pras pessoas Onde eles podem comprar Essas mangás Porque eles também perguntam muito Tipo, onde você compra? Indico, gente Online Eu vou indicar onde eu compro Tá Em principalmente três lugares Na Comics Tá Que é uma É uma revistaria de São Paulo E a Comics tem um Tudo que vocês imaginarem Gente, de quadrinhos Livros De bi Essas coisas que às vezes esgotou E você não encontra em outro lugar Na Comics Geralmente tem Tá Então, vou escrever o site aqui pra vocês Entrando na Comics Outro lugar que compro muito Na Amazon A Amazon Pra quem é assinante Prime Que nem a gente é Você não paga frete Então Na maioria dos produtos também Então E tem muitas promoções Na Amazon também Então às vezes eu compro lá Porque eu já não pago frete Chega rápido É... Encontro promoção Só que também Não encontro tudo lá Tá Porque às vezes não tem Por isso que eu estou indo na Comics E outro lugar que eu compro A Panini Que lança vários mangás e quadrinhos Eles tem também Tá parecendo publi, né, gente? Vocês podiam mudar Uns recebidos aí pra nós Podia A Panini Eles tem um site Só que só você encontra Produtos Panini Lógico, né? Porque é o site da editora É... Mas também tem várias promoções Tem frete grátis A partir de um valor Você já comprou no Mercado Livre também Que eu lembro É, no Mercado Livre Normalmente eu compro Direto de colecionador Ah, tá Entendeu? Porque às vezes esgota É coisa que você não encontra Vou dar um exemplo Essas coleções aqui, ó Esses graphic novels da Marvel E esses graphic da DC Quando eu quis comprar Já tinha esgotado Não tava lançando mais Não tinha em banca Não tinha lugar nenhum Aí fui no Mercado Livre E encontrei um colecionador vendendo Entendeu? Aí às vezes você paga um pouco mais Às vezes você acha Uma puta oferta Que o cara tá vendendo por menos Aí vai do encontro da vida E fora isso Que é uma coisa que eu super indico também Comprar de vendedores locais Então aqui em Londrina, por exemplo Tem a loja Bate Que é a Bate Banca Que é uma banca especializada Em quadrinhos Em conteúdo Em produtos Geeks e nerds e tudo mais E lá normalmente também tem tudo E aí se não tem Eu consigo encomendar com eles Falar o cara Vê se arruma Eles tentam arrumar É super legal E aí com certeza Na sua cidade Tem algum lugar que vende também Uma banca de revista Uma livraria E aí São lugares específicos Então eu indico esses lugares Ah e a Bate Banca tem site também Eles entregam o preço todo Vou deixar o site deles aqui São esses lugares que eu compro Nossa Vocês decoraram gente Anota Porque ele falou milhões Mas eu tô falando isso gente Porque às vezes você vai entrar lá na Bate Banca Não tem o que você quer Aí você cai na Amazon Daí não tem Daí você acha na Panini Entendi Aí às vezes na Panini não tem Você acha na Comics Então você vai fazendo assim Entendeu? Aí aqui dá frete grátis Aí eu conceito toda a compra num lugar É um esquema Tem uma planilha Você conceita toda a compra aqui Por quê? Ah esse aqui tá mais caro Do que daqui Só que aqui eu ganho frete grátis Aí você vai jogando Entendeu? Por exemplo Aqui tem uma Vamos abrir Eu ia abrir no TikTok Vou abrir aqui no YouTube Tá Tá chegando as minhas contas De Black Friday Esses aqui Eu comprei na Amazon São dois volumes Duas coisinhas Eu comprei Buda Você tem uma coleção Coleção do Buda Se eu não me engano São em oito volumes Nossa vai ser um problema Essa estante Porque Tá acontecendo a coleção E você não tem onde pôr E ela já tá cheia Tá Mas ela dá pra organizar Buda Quem tá fazendo Quem fez a história Osamutezuka Que é tipo O deus do mangá Um dos caras que Definiu as normas As regras De como funciona o mangá Do Japão E aí ele contou a história de Buda Super bonitinho esse mangá Outro que chegou também É o The King of Fighters Pra quem conhece É um jogo da SNK Ah eu já ouvi falar desse jogo The King of Fighters E aí esse é o mangá Que tá saindo do Tá paralelo ao último jogo Acho que é o 15 Que tá The King of Fighters E aí tá contando a história Hora de lutinha e tal Tá aqui ó Tá no terceiro Ou no quarto volume Voltando pra indicação A segunda indicação que eu dou É essa aqui Freiren A jornada para o além Eu falava Fryren Mas aí eu descobri que é Freiren que chama E aí deixa eu explicar Sabe essas histórias De RPG assim Tipo ah é um grupo De aventureiros Que se junta pra E aí você acompanha Toda essa narrativa Freiren começa no final É muito legal Por quê? Porque esse grupo de heróis aqui E aí o mangá começa Com eles tendo Derrotado o rei demônio Que é tipo Ah o chefão do mundo Eles derrotaram É o final da aventura Mas o que acontece Temos aqui no grupo Dois humanos Um anão E ela que é elfa E os elfos Nesse mundo aqui principalmente Vivem muito mais que os humanos Então qual que é a história De Freiren? Essa elfa Tendo que lidar Com a diferença de percepção De tempo que ela tem Do que com os outros Porque eles envelhecem Eles morrem E ela fica meio assim Tipo nossa E agora? Então começa a contar A história dela Do que que acontece Depois de uma aventura Ter acabado E como que ela lida Com esses sentimentos e afetos É um mangá maravilhoso Um traço perfeito Olha isso aqui Nossa lindo mesmo É lindo não é? Aham Esse mangá Pra iniciante Eu indico até mais Do que Sakura Cardcaptors Assim Não, você não tá Colocando em ordem né? Não tô colocando em ordem não Ah tá É Só acho que talvez Esse aqui tipo É Ele tem umas piras Umas ideias falando De sentimentos mesmo De afeto De De importância De relação E que às vezes Você lê isso Mais adulto Faz você Se conectar mais Entendeu? Mas é Perfeito Próxima indicação Spy Family Esse eu vou deixar O Matheus Indicar pra vocês Ele vai contar a história Tá Eu tô assistindo o anime Vai explica pra gente Ai gente Eu vou explicar errado Não vai Vai não Deixa eu falar Spy Family é muito legal Tem o anime Eu tô assistindo com o Rafa E aí tem os mangás Também Uma coleção completa A Rafa tá comprando Como que é? Ele é um espião E aí ele tem várias missões Você lembra o nome dele? Não Como era? Não? Também não lembro Ele é um espião muito foda E aí Porque a menina Fica chamando ele de papai Então Mas ele é um espião muito foda Então qual é o nome dela? Sakura Não Não é Anne Alguma coisa É Anne É Ela me irrita Ela é muito chorona Ela é muito chorona Tudo ela chora Meu Deus Ela me irrita Enfim Ele é um espião Muito famoso E aí o que acontece Ele vai pra uma missão Que ele tem que ir num diretor Num chefão Não um diretor Num cara muito rico De uma escola E aí só que Quando ele entrar nessa escola Ele tem que ter uma família Que é uma escola tradicional Da onde eles moram É São tredas políticas Tredas políticas E esse cara Tem um filho dele Estuda na escola E ele precisa se aproximar Certo Só que aí Pra ele se aproximar Ele precisa ter uma família E aí ele vai atrás De ter uma família Primeiro ele adota a Ana Mas a gente tá falando A Ana e não é Ana? Não sei E ela tem Ela consegue ler Pensamentos Só que ninguém sabe E ela escuta o pensamento Então o pai dela Fica falando das missões Não sei o que E ela sabe tudo Que ele é espião Só que ela finge Que não sabe Porque ela é Porque ela quer ser adotada Ela quer ser adotada Ela quer ter família Só que Pra ser uma família completa Uma família tradicional brasileira Precisa ter quem? Uma mãe, né? E aí ele foi atrás De arranjar um casamento Casamento arranjado Porque Ela Tinha uma pressão Que ela era a única mulher Que não era casada E lá no Japão Não tem essas coisas Que a mulher Não sei quantos anos Tem que casar Não tem nada a ver É porque É porque Eles vivem lá Numa sociedade Em que pessoas São acusadas De serem espiões E tudo mais E aí ela fica com medo De denunciarem ela Porque ela é solteira E ela também precisava Casar E ela se preocupava Com isso por quê? Ela é assassina De aluguel Ou seja Você contrata ela Ela vai lá E mata quem você quer E ela é muito foda também Tanto é que ela tá com um negoção Aqui ó Uma, o que é isso aqui? Uma espadinha Uma faquinha É Porque ela mata as pessoas Ela é muito boa É Só que ela também Não fala pra ninguém Ou seja Os três Tem coisas diferentes Eles espiam Mas ninguém sabe Ela assassina Mas ninguém sabe E essa aqui Lê a mente das pessoas Mas ninguém sabe Ela sabe Que a mãe dela é uma assassina E ela sabe Que o pai dela é um espião E aí eles vivem Essa família De mentirinha Só que Eles tão começando A se apaixonar Um pelo outro Sim Ela é apaixonada Pelos pais Ele é apaixonada Pela mulher E pela filha E ela é apaixonada Pelo marido E pela filha Só que eles não podem Se apaixonar Porque ela é assassina Ele é espião É só uma missão Acabar a missão Ele vai ter que abandonar Essa família E a gente tá nesse rolê A gente não sabe O que vai acontecer Mas é muito legal Ah, eu expliquei bom até Foi ótimo Ó, esse é um ótimo exemplo Pra gente mostrar Porque os mangás São em preto e branco Tá vendo? Mas pega a primeira página ali Aí às vezes Umas páginas Vêm coloridas Tá vendo? Ah, é muito legal Gente, leiam esse mangá Ah, lê também Eu indicaria pra você ler Eu acho que você vai gostar Próxima indicação One Piece One Piece é um clássico Nossa, essa eu conheço? Não, essa você conhece Todo mundo conhece Todo mundo fala Então assim Como já tem muita gente falando A chance de você não gostar Também é baixíssima Porque clássico, certo? E aí, mano, o que acontece? É no mundo onde tem piratas Outras espécies Bichos e tudo mais E a gente acompanhando Vastos oceanos E aí a gente acompanha A aventura do Luffy E da equipe que ele vai montando E aí o que acontece? O Luffy, quando ele era criança Ele comeu uma Gomu Gomu no Mi Que é um... Você vai entender É um negocinho que ele come E deu pra ele Tipo superpoderes Tipo chicletes? É Uma... Uma... Lê Você vai entender Porque tem vários Desse palhados lá no mundo E aí ele comeu E ganhou o poder De ficar elástico Então ele tem... Tipo, ele é super elástico Só que a diferença é que Quem come essa Gomu Gomu no Mi Não consegue nadar mais Afunda E ele quer ser pirata É o sonho de vida dele E aí ele vira pirata Mesmo assim E aí a gente vai acompanhando Essa aventura dele E ele tá tentando virar O rei dos piratas Mas ele não afunda? É, mas ele tá no navio, né? Tem a equipe dele pra ajudar Tem várias coisinhas que acontecem É... Super indico A Panini tá lançando Nesse formato agora Que chama 3 em 1 Que é esse big aqui Tá Então por que 3 em 1? Porque tem 3 mangás 3 volumes Em uma edição só O que por um lado é bom Porque essa edição Esse mangá Tá um nome gigantesco, né? E não acabou Hum... Tá? Então ele é bem extenso Mas eu indico por quê? Porque Ó, esse aqui é o 4 Eu acho que tá no... Hoje que esse vídeo tá saindo Tá... Vai lançar o 6 O 6 tá em pré-venda Se eu não me engano Então dá pra você começar aí De repente Se já não esgotou Porque essas coisas esgotam muito rápido Mas é muito legal O One Piece, gente Eu não assisti o anime Comecei e parei Porque... Infinito E eu nunca tinha lido o mangá Então eu tô tendo uma experiência De ler One Piece do começo Agora Então tem muita coisa Que eu tô entendendo agora E é realmente muito legal Mostra dentro dele É, eu super indico Ó, isso aqui Já é um ótimo exemplo É uma página que dá pra ver Que ela era colorida Originalmente Tá vendo que parece um xero Com esse preto e branco Mas porque também, ó Ele custa Oitenta e quatro e noventa Caraca Mas sem conta promoção Por isso que eles já também Deixam em preto e branco Pra não ficar tão mais caro Mas olha isso aqui Muito bonito O traço do Itira é muito perfeito Ó E agora a última indicação Eu sempre indico esse mangá Quando alguém pergunta pra mim Em live ou em alguma coisa A Holoflag A Holoflag Por que, gente? Eu indiquei um mangá Que tem super poderzinho Um mangá mais infantil Um mangá mais shonei Que é One Piece Tentei, assim Dar uma variada E a Holoflag É... É um drama Um slice of life, assim É um... Romance? Romance Uma história comum De pessoas comuns E aí o que acontece? Esses dois São amigos de infância Certo? E aí essa menina É da sala deles Essa menina Gosta dele Esse menino gosta dela E aí dá-se a entender Que esse aqui Talvez sim Tá algo por ele É um triângulo Meio confuso Não dá pra entender Se ele gosta dela ou não Então a gente vai acompanhando Essa trama Essa amizade Que fica abalada E... E as descobertas É muito fofo É um mangá... Ai, meu Deus Eu peguei o último Eu vou dar vários spoilers Então pega outro Tem quanto já? São oito, acabou Ah, tá Coleção completa Ó É... O traço também é super perfeito É o Kaito que fez esse mangá Tá vendo? E aí... É... Eu acho isso muito legal Porque às vezes a gente fica achando Que mangá é coisa assim Ai, super herói Ah, poder Sangue É de tudo Tem mangá infantil Tem mangá de romance Tem mangá com temática LGBTQIA+, Tem mangá de ação do super poder Tem mangá futurista Tipo Akira Tem muita coisa E a Onoflag é uma ótima indicação De um mangá da rotina Eu só quero dar um leve Fazer um leve recorte aqui de Onoflag Porque esse mangá foi escrito Há um tempo No Japão Que é um país também super conservador É uma temática que Não sei o quão difícil é pra eles Conversarem sobre O número sete É problemático É problemático Tá Eu quase desisti do mangá no meio Porque eles falam umas coisas É... Já quero te antecipar Caso você lê E você seja LGBT É... Tem umas falas que são meio Ele dá uma viajada Tá? Mas... Lega esse filtro Não vai em tudo Que eles estão falando não Mas no oito É... Fica bem... Eu amei o final Eu gostei bastante Arrasou! Arrasou, gente É isso Eu amei o bônus Posso fazer um bônus? Faça Então vou fazer um bônus Vai, de bônus Esse mangá Eu não falaria que ele é pra iniciantes Então já vou deixar um bônus Porque eu não sei se colocaria ele Numa indicação pra quem nunca leu o mangá Que é Evangelion E o que eu tô falando desse mangá? Que ele é evangélico É... É verdade? Não... Evangelion Eu tô indicando Porque a JBC vai relançar Num formato muito bonito De colecionador Que eu acho que a gente tem que ter Só se eles falarem que tem que ter Se bater Ah, não, 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 não Não, vai ter Se bater mil curtidas Mil? Não, quinhentas Ah, quinhentas é pouco Oitocentas curtidas e duzentos comentários Aí você compra a coleção nova Dele Ah, gente, pelo amor de Deus Ué, gente Não vai ter mais bônus, não Vai ter bônus, sim Vai, fala Se não bater essa meta, gente Ah, oitocentas likes é rápido Vai acabar o canal Ou não Oh, é isso aí mesmo Que saco Ó, deixa eu falar Eu digo isso porque Evangelion É um mangá Não vou tentar explicar, gente Porque tem um zobô É o fim do mundo apocalipse E aí eles ficam Tipo, tem elementos É... Religiosos mesmo De Deus, de criação Eva E tal É uma pira filosófica Então é uma leitura Um pouco difícil, assim Eu não acho uma leitura difícil No sentido assim Você vai conseguir ler E você vai entender Só que tem que dar uma pirada É um sci-fi mais doidinho, assim Vão lançar no formato Vou colocar aqui, ó Deixa aqui, Heitor Pra eles Essa edição nova do Evangelion Essa capa super bonita Que aí a gente vai bater a meta Então eu vou comprar E de repente Se você quiser começar a ler É um mangá bem mais adulto Não indique isso aqui pra criança Porque é mais... Não sei se ela vai... Gente Não sei como explicar Porque às vezes a criança... Gente, ele não tá explicando lá Ele quis dar um bônus Porque ele tá mais confuso Que tudo Mas compra Compra esse... Compra Eu só tô falando Que não é pra você ler E falar Odeio mangás Porque eu não entendi nada Então não comecem por esse Não é um mangá pra iniciante É um bônus pra você Que já leu todos os outros É... Mas às vezes você corta... Você curte umas leituras Mais... Mais densas Com mais piras Filosóficas Com traços Uma temática mais adulta Entendeu? E aí com certeza Você vai gostar de Evangelion É isso que eu tô querendo dizer Só não assim Ah, é uma filha minha de oito anos Não Ela não vai gostar Vamos pro crauto Entendeu? Eu tô falando filha Porque tem uma seguidora Que tá pedindo faz tempo De criação pra filha dela De oito anos E eu perdi o seu comentário Eu não sei onde foi que você pediu Mas eu li E aí Não é Evangelion Então você pode pegar Essa cura pra ela Que eu acho que ela vai amar One Piece talvez Spy Family Spy Family Ela vai amar Essas indicações São as que eu fiz É só nessa específica Entendeu? É isso Posso fazer um bônus dois? Mentira A gente faz uma parte dois E se deixar Eu fico aqui falando A gente faz parte dois Se vocês quiserem Vocês querem mais indicação Deixa aqui nos comentários Que a gente volta Com mais indicação Pode ser tipo Cinco mangás De romance Ah, específico A gente faz por gênero Eu acho super Bem mais fácil Legal, né? Acho super legal Ah, eu gosto de De lutinha De poderzinho Ah, eu indico cinco Ah, de drama Tem mando cinco Então fechou Gostei Se inscreve aqui no canal Curte esse vídeo Compartilha com alguém Nossa, meu cabelo Tá tudo despenteado, gente Ô, mas agora A gente vai ter que bater Essa meta aí Porque eu vou querer Comprar esse mangá de Evangelho Não precisa bater não A gente fica tranquilo, tá? Não, vai, gente Por favor Tem pressão em vocês Eu indiquei um conteúdo Uma massa aí pra vocês Custa nada Deixa um like Curte esse vídeo Compartilha E a gente volta Beijinhos Tchau Olha, eu gostei Dessa estante aqui Assim Tcham, tcham, tcham Olha que bonito Nossa, sabe Que você tem indicado Também? Qual? Vários Ah, todos Você quer indicar Todos que você tem Tcham说